Faltam poucos dias para o carnaval e chegou a hora de correr, malhar, suar e ficar em forma para essa folia que são quatro dias em alguns lugares, cinco, seis, sete, oito em outros. Valéria Valença está aqui comigo justamente para falar o que fazer nessa hora de desespero, né Valéria? É um desespero mesmo, né? Mas eu estou tranquila, faltam poucos dias para o carnaval. É, sem dúvida você, eu que malhei durante muitos anos, depois dos filhos eu doei uma parada e assim, não tem muito tempo para malhar, eu estou malhando mais ou menos tem um mês, mas eu acho que o corpo está respondendo a altura. E na malhação é sempre assim. Exercício para as pernas, para os braços e para o abdômen. Nada como uma barriguinha sarada para ser exibida durante o desfile nas Apucaí. Agora daqui a gente vai para onde? Transport. O que é isso? O que é isso, mano? É um aparelho que é parecido, pode simular corrida ou então um step. E é uma atividade aeróbica boa, então é um bom gasto energético lá embaixo. Agora é hora de alongar. O trabalho de alongamento aqui é específico para a Valéria. É impressionante a flexibilidade da modelo. Você que vai malhar, é importante fazer o alongamento dos grupos musculares antes e depois dos exercícios na sala de musculação. E a dica, procure sempre um profissional formado em educação física, capacitado para dar as dicas e te indicar o melhor treinamento. Quanto tempo que você gasta, então, nessa preparação na academia, Valéria? Uma hora e meia. Isso é suficiente, só que é diariamente, né? É. A Valéria se dedica mais à parte dos membros inferiores, né? Perna, abdômen e glúteos. A gente malha pouca coisa de membros superior. O que precisa mais sustentar ela é o samba, né? Precisa de perna isso aí na avenida, então... Perna ela tem, ela só precisa manter o músculo em ordem, né, Valéria? E o fôlego também, né? Agora, com isso tudo, você acha que você está 200% para encarar a sapucaí e, de repente, você é campeã do carnaval? Com certeza, pela mocidade, mas é bom que vocês vão poder acompanhar lá na avenida o resultado de toda essa preparação. Ela está pronta. Agora, é cair na folia. Com vocês, a eterna mulata globeleza Valéria Valença. E agora...